Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito legal porque é um vídeo sobre a maternidade da Marialis, né? No caso, maternidade, que pra quem não sabe o que é maternidade, é quando o nenê vai nascer, tem lá... Vai pra maternidade. É isso mesmo, eu não sei, maternidade é quando o nenê vai nascer. Você vai ganhar o nenê lá, eu acho que é isso. Mas enfim, o que que é isso? Eu não sei, tô... Maternidade. Ué, maternidade é quando você vai ganhar o nenê no hospital, é uma maternidade, é onde nasce. Onde nasce. Criança ou... Aí no caso a gente vai enfeitar a maternidade, né? É, é. Tá ok. Tá bom então. Tá. Tá bem, chá, obrigada. É isso gente, maternidade é isso, só que é muito... é estranho falar, né? Tipo assim, maternidade. Mas enfim, vocês entenderam, maternidade é um hospital que a criança vai nascer. E esse vídeo eu vou mostrar o que tá sendo tudo preparado pra maternidade da Marialis. Pro espacinho lá que a gente vai ter a Marialis. E a gente vai decorar, vai enfeitar tudo. Por mais que não vá muitas pessoas, mas já vai. Meu pai, minha mãe, Pauli, Léo, pessoas da família vão estar lá. Então a gente vai enfeitar bem bonitinho e eu vou mostrar pra vocês algumas coisas. Porque ainda não tá tipo 100% certo, até porque faltam 3 meses pra Marialis nascer. A gente já está vendo tudo, mas não está nada certo ainda. Porém, eu já vou falando pra vocês o que eu pedi pra moça, entendeu? Ela mandou aqui o... como é que fala? Eu tô meio burra hoje, né? Tipo assim, ela mandou a ideia e eu falei o que eu queria e eu vou falar com vocês no mostrar a ideia dela. Fechou? Nós deixamos muito like nesse vídeo aí. Deixa muito, muito like no vídeo de Marialis. Eu sei que vocês estão amando esse tipo de conteúdo. Então é só vocês deixarem muito like pro post lá atrás. Se inscreve no canal, estamos a sumar 8 milhões, então vai se inscrever, compartilha com todo mundo. Me segue no Insta, arroba Virginia e comenta aqui ideias de vídeo pra eu estar fazendo aí pro canal, tá bom? E desculpa a minha lerdeza, gente, porque realmente... Ou, na moral, as mamães aí na gravidez, vocês ficaram mais lerdas, sonsa? Eu tô demais, velho. Hoje, só pra vocês terem noção, eu esqueci a minha aliança em São Paulo, no banheiro. Eu esqueci. Assim, eu escovei o dente, vi ela lá. Falei, vou colocar no dedo. Eu esqueci. Eu esqueci. Simplesmente. Eu tô esquecendo tudo. Eu tô, tipo assim, meu, em outro planeta. É real. E é agora, não era assim, não. Mas, enfim, vamos começar. Vou abrir aqui a ideia que ela mandou. O tema que eu escolhi é um tema de princesa, porque realmente eu tô nessa vibe da Marialis princesa. Fato de princesa. Eu quero que uma eternidade dela seja decorada de princesa. Não aquela coisa rosa, aquela coisa rosa tipo de Barbie. Eu quero, tipo, cores neutras, sabe? Cores tipo rosê ou pérola. Essas cores, assim, que foi que eu escolhi pra maternidade da Marialis também. Aí, o que que vai ter essa maternidade? O que que a gente vai precisar fazer? A gente vai fazer uma identidade visual. Tipo, uma logo, né? A Marialis vai ser uma identidade visual. Tipo, essa que tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Não vai ser essa que vai ser essa. Eu posso mudar alguma coisa. Até porque nessa só tá escrito Maria. E eu não quero só Maria. Eu quero o nome dela toda. Eu quero Maria Alice. Entendeu? Então, talvez seja M, A. No dentro. Maria Alice. E ao invés de ser esse... Não, eu gostei desse negócio. Eu gostei desse contorno aqui por fora. Eu gostei. Então, talvez eu mantenha isso. Aí, talvez, eu só vou mudar mesmo a letra de dentro e tudo mais. Outra coisa que vai ter. Roupa de cama. Porque eu e a Marialis, a gente tem que ficar dois dias no hospital. Né? Os dois primeiros dias. Então, a roupa de cama do bercinho dela e da cama que eu vou ficar vão ser iguais. E vão ser de acordo com o nosso tema escolhido. Que será de princesa. Roupa de cama da mamãe e bebê pra maternidade com a mesma identidade visual. Então, vai ser esse tipo, esse aí que tá aparecendo pra vocês. O bercinho e a nossa cama igual. Eu gostei dessa cor. Tipo, eu acho que eu vou manter. Eu vou manter esse desenho aqui. Vai ter arranjos florais e um livrinho pra minha mãe. Vai estar lá. Ela vai escrever um recadinho pra Maria Alice nesse livrinho. Apólio, um recadinho. O Léo, um recadinho. E depois as visitas que vão vir aqui em casa. Que eu não sei ainda quem vai ser, né? De acordo com as pessoas que vão visitando a Maria Alice. Nesse livrinho, eles vão escrever um recadinho pra ela. E quando ela estiver mais velha, provavelmente ela vai ler, né? Outra coisa que vai ter na maternidade são essas caixinhas e bandejinhas, sabe? Do mesmo tema, tecido e tal. Que é lembrancinha pras pessoas levarem pra casa e tudo mais. Lembrancinha da maternidade. As pessoas voam em nossa família, né? Pegar lá e levar pra casa e tal. Bem assim mesmo. Eu achei bem bonitinho. E eu acho que eu também vou manter, sabe? Porque é recido em tecido e tal. Amei a ideia. Provavelmente eu vá manter desse jeitinho que tá. Achei super, hiper, mega meia. Outra coisa que vai ter que eu achei, tipo assim, super, hiper, mega chique. Foi isso, ó. Água voz e água parra são um charme. Por sua delicadeza. Tem essas duas coisinhas aqui. Água com o nome da Maria Alice e água com rosa em cima. Eu não entendi muito bem o que que é não, viu gente? Só sei que eu tô indo no fluxo. Eu tô seguindo o pai. Vai ter isso aí também no negócio da Maria Alice. E eu gostei. Água mineral, rapaz. Personalizada. Achei um luxo. Tá aí a foto pra vocês. Nem eu sabia que ia ter isso, tá? Só pra vocês terem noção. Mas vai ter, né? Pelo visto aí. Achei topíssimo. Água personalizada. Próxima coisa que vai ter. Lembranças que transbordam carinho e cuidado. Gente, eu achei isso a coisa mais fofa do mundo. Sério, essa parte é a parte que eu achei muito, muito fofa. Aqui ela colocou o porta-joia do dia em prata. Aí nesse porta-joia vocês estão vendo que tem uma borboletinha. No caso, eu pedi pra não ser borboleta. Eu pedi pra ser tipo uma coroinha. Ela vai me mandar a ideia da coroinha. Só que aí se eu prefiro a borboleta, eu vou manter a borboleta. Entendeu? Mas eu pedi pra ela fazer com coroinha. Aí vamos ver se ficar melhor a borboletinha que vocês estão vendo. Eu mantei a borboletinha. Porque também achei super miguinho e tal. E tem a ver com princesa também. Tipo, no reino da princesa, vou a borboleta. Entendeu? Eu achei super fofo. Vai ter também mini caixas de lembrança. Com bordado à mão. Pra acomodar a prataria. Nossa, e o que é isso? Achei tudo muito chique. Mas a Alice tem que pedir costume. Essa caixinha que vocês estão vendo vai ser pra lembrancinha também. As caixas de tecido, restidas de tecido que eu falei pra vocês, eu não sei se é lembrança. Mas provavelmente vai ser. Porque vai todo mundo pegar. Se não for lembrança, a galera vai levar. A galera não é besta? A galera não é besta. Vai ter vela. Vai aparecer a fotinha da vela. Coisa mais chique do mundo. Aí vocês estão vendo em cima? Tem borboletinha também. Aí eu pedi ela pra tudo ir alterando. Sabe? Pra coroinha e tal. Pode ficar brega? Pode. E se ficar, eu volto pra borboleta. Mas como eu sou brega, eu não vou achar brega. Então vai ficar... Então vai ficar coroa. De princesa. Porque ela é uma princesa. E é velas aromáticas, tá gente? Aquelas velas com cheirinho. E aí a pessoa pode levar pra casa também. Tudo que vai levar pra casa. A gente, vamos ser bem sinceros. Tudo isso aqui vai levar pra casa. Vai ter só a pessoa da família lá. Vai ter tudo pra casa da gente. Além das lembranças. Caixas especiais para avós, padrinhos e pessoas queridas. Vai ter salva de prata. Mini porta-retrato. Marcador de página em prata com o nome do bebê gravado. Respeita a história. Respeita a história. Respeita a história do pessoal. Você tá doido, filho. Muita coisinha. Viu? Que coisa mais linda, gente. Na moral. Vocês estão vendo? Ele é um M. E só Maria. Isso eu vou alterar. Isso vai ser Maria Alice. M-A-Maria Alice. Porque o nome dela é composto, né? Maria Alice. Então só Maria não vai. Apesar que a gente chama ela mais de Maria. Mas só Maria não vai. Vai ter agora doces. Os doces que vão ter. Eu vou ler pra vocês. Bem-nascidos com papéis especiais para embrulho. Aí tá vendo? Rosas. Nossa, eu acho que eu acabo mantendo esse tema porque tá muito bonito. Doces finos com identidade visual presente em cada um deles. Então o que que é isso, gente? É os docinhos com aquela identidade visual que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Nos doces. Pra comer. Comestível. Então vai ter lá M.A. no doce. Nossa, amor. Pirulito personalizado com o nome da Maria Alice. Nossa, tô achando tudo. Ao invés de ser pra passarem, vocês tão vendo aí, vai ser coroinha. Entendeu? É isso que eu pedi pra ela mandar pra mim. Pra gente mexer. Aí aqui tem doces finos também com Mzinho da Maria Alice e tal. Só que agora você é MA, né? Eu já falei pra vocês. Bolachinhas amanteigadas em latinhas personalizadas. Você nem lê isso aqui. Hidragens de chocolate belga em saquinhos de tecidos combinando com toda a maternidade. Charuto de chocolate belga. Gente, eu não vou querer ter marido nesse não. Vou querer ficar comendo. Vou chegar lá, vou ficar lá na hora do povo comendo. Entrar pra dentro da sala. Eu vou ficar comendo. Olha isso, gente. Lutz. Mix de castanhas em mini potes. Personalizados. O Zé Felipe é apaixonado com Lutz. Apaixonado. Tá cheio, tipo assim, super combinou. Aí aqui tá vendo, ó. Tá o nome da Maria Alice nos potinhos e vai ter Lutz lá. Pra acompanhar os doces, né? Porque nem só de doce vive o ser humano. Vai ter papelaria fina. Que aí é, tipo assim, recadinho. Essas trens, né? Que a gente, tipo assim, as pessoas vão estar lá obrigada por ter vindo e tal. Essas coisinhas deve ser, né? E arranjos florais. Achei. Muito achei. Aí tá aqui, ó. Arranjos florais. E aí vai ter ambientação em toda a suíte, né? Porque vai ter minha suíte também. Que a gente vai mexer na minha suíte também. Não vai ser só lá onde o pessoal vai ficar. Mas também na suíte que eu vou ficar com a Maria Alice em dois dias. Também vai enfeitar e tudo mais. Vai enfeitar tudo. E vai enfeitar aqui em casa também o pessoal, né? Tipo assim, o pessoal que tá com a gente, mas que não vai tá lá. Porque lá são pouquíssimas pessoas pra assistir o parto, né, gente? Outras pessoas que a gente convive pra vir visitar a Maria Alice. Aí vai receber também essas lembrancinhas e tudo mais que a gente vai enfeitar aqui em casa. Aí vai ter almofadinha. Tudo personalizado. Tudo, gente. Tudo personalizado. Cheirinho personalizado. Espaço de café e chá. Pra no café e guardar napos de alta qualidade personalizado em alto relevo. Respeita a história. Tá aparecendo aqui pra vocês, ó. Vai ter... Se não me engano, vai ter xícara. Xícara personalizada. Vocês estão vendo aí, ó. Vou deixar a foto aqui pra vocês verem. Vai ter tudo, gente. Vai ter tudo. Respeita a Maria Alice. Respeita a Maria Alice. Tô muito empolgada, gente. Sério, quando eu vejo coisa de Maria Alice, eu fico muito empolgada. Muito empolgada. Mas, enfim. Foi esse o vídeo. Eu mostrei pra vocês as coisinhas que vai ter na maternidade. Maternidade é isso, basicamente. Eu não sabia nem o que era maternidade. Pra vocês verem como eu sou por dentro, né? Todas essas coisas de gravidez. Mas me falaram. Virginia, você precisa enfeitar a maternidade. E eu fiquei, tipo assim. Eu preciso, né? Eu preciso. Pedir ajuda e tal. E ficou tudo muito maravilhoso. Então, eu tô muito feliz. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixa muito, muito like. Tô tentando trazer tudo pra vocês aqui. Tudo da Maria Alice. Tudo que a gente tá indo. Porque a gente tá agora na reta final. Então, tudo que a gente for fazendo, eu vou tentando mostrar pra vocês. É só vocês deixarem muito like que eu vou continuar trazendo aqui pro canal. Fechou? Segue no Insta. Tá aparecendo aqui em cima. Se inscreve no canal. Estamos uma 8 milhões. Então, vai se inscrever. Compartilha com todo mundo. Pra todo mundo se inscrever também. Ativa o sininho. Sai no vídeo de segunda a sexta. E domingo, sete horas da noite. E ao sábado, dez da manhã. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!